Livro de Gênesis capítulo 15 Deus faz um pacto com Abraão A noite caiu e veio a escuridão, de repente apareceu um braseiro que soltava fumaça e uma tocha de fogo e o braseiro e a tocha passaram pelo meio dos animais partidos, nessa mesma ocasião o Senhor Deus fez uma aliança com Abraão, ele disse, prometo dar aos seus descendentes esta terra desde a fronteira com o Egito até o rio Eufrates, incluindo as terras dos Queneus, dos Queneseus, dos Cadmoneus, dos Eteus, dos Perizeus, dos Refains, dos Amorreus, dos Cananeus, dos Girgazeus e dos Jebuseus.